Olá amigos ouvintes da Mundial, eu Márcia Pugliese estou com vocês nesse feriado, feriado aqui em São Paulo, 9 de julho sempre trazendo temas de autoajuda, de autoconhecimento mostrando a ciência, a técnica dos números para ajudar você a conhecer melhor os seus processos e como sempre eu vou pedindo a sua permissão permissão para chegar na sua casa, entrar no seu carro, no seu trabalho e com muito respeito e carinho falar juntinho de você estou ao vivo na rádio que acredita na vida por isso, já vai se preparando vou gravar o programa, vou postar nas minhas mídias pega papel, caneta, tudo o que você puder para melhorar o seu conhecimento porque números e letras fazem parte da nossa vida você já reparou? todo mundo tem um nome que é composto de letras sobrenome, nome próprio todo mundo nasceu num dia, num mês, num ano, num horário então tudo na vida é pautado por letras e números e nós temos que ficar atentos a todo esse conhecimento até porque tudo isso tem vibração tem estrutura tem frequência e nós precisamos atingir ativar o positivo de cada frequência e de cada estrutura dessa porque tudo tem negativo e positivo nós vivemos num plano bipolar a terra polo sul, polo norte doce, salgado, lua, sol noite e dia feio, bonito enfim, tudo tem polaridade e nós temos que ativar sempre a polaridade que é melhor para todos nós portanto, é com muito carinho que eu venho fazer esse programa no feriado falar de algo importantíssimo na nossa vida que é a nossa assinatura a nossa assinatura é a nossa marca energética é a frequência que o universo decodifica com as nossas letras você que está me ouvindo agora como que é a sua assinatura? é uma assinatura limpa? legível? eu consigo ler a sua assinatura? ou é uma assinatura enrolada enroscada? uma assinatura com traços que descem que voltam que se enroscam? presta atenção se a nossa assinatura é a nossa impressão digital no universo se a nossa assinatura decodifica a nossa frequência a nossa vibração se a sua assinatura é enrolada e legível significa que o universo não está lendo você você não está sendo decodificado quer ver um exemplo mais fácil para você entender? quando a gente vai no supermercado compra um produto aquele produto tem um código de barras um monte de filetinhos onde quando você passa pelo leitor óptico tem a leitura e aí aquele produto passa na leitura lê e tem um preço que você vai pagar certo? muitas vezes quando esses filetinhos esse código de barra não está legível alguém precisa digitar os números acima desse filetinho porque são os códigos numéricos para a gente conseguir entender o valor daquele produto a mesma coisa é você com a sua assinatura se você não assina legível se você não tem uma assinatura onde o universo lê você fica sem função não identificado e normalmente as pessoas que têm uma assinatura enrolada elas têm uma vida enrolada elas têm dificuldades em relacionamento elas têm a vida profissional financeira toda embaralhada e é muito importante a gente assinar sempre da forma mais correta possível mais legível possível e quando nós fazemos esse estudo nós vamos entender se essa assinatura precisa do seu nome do nome que complementa qual é o sobrenome de família que vai entrar às vezes a gente abrevia letras para ajustar outras vezes a gente acrescenta letras para ajustar e tudo isso é super importante porque vai fazer com que você tenha um código perfeito da sua história do seu caminhar de vida até porque todos nós nascemos com o dever e com o direito dessa felicidade e dessa prosperidade em todos os níveis e é importantíssimo a gente tomar posse disso e mais do que uma assinatura um documento quando você vai comprar um imóvel você vai fazer um empréstimo bancário quando você vai de repente comprar um carro assinar um contrato esse contrato ele pode estar totalmente preenchido a filiação o endereço os dados necessários para aquele contrato mas se ele não estiver assinado por você validado por você o que que acontece ele não tem validade você pode estar do outro lado do mundo e o contrato está assinado ele vale você pode estar tudo preenchido e não assinou o contrato não tem validade olha a força a importância da nossa assinatura bem como olha presta atenção no que eu estou falando muitas vezes a nossa assinatura ela pode ser decodificada de várias formas às vezes você não gosta dessa assinatura que você tem vamos fazer outra às vezes você não gosta do sobrenome que está ali vamos por outro vamos ajustar de repente a gente abrevia tudo isso para ajudar você a se freqüencializar uma assinatura você tem que gostar por ela ser sua marca energética é importantíssimo disso e quando nós fazemos o estudo numerológico nós ajustamos a assinatura o visto visto é importante às vezes você precisa ter alguns contratos que você tem que vistar página por página um vistinho para dizer que você leu aquela página para validar aquele contrato e depois você assina no final então aquele vistinho que passa você empresário presta atenção nisso de repente você está assinando ou vistando as coisas de uma forma que não está fluindo está trazendo mais impedimentos do que benefícios você de repente tem um sobrenome Matos sabe aquele S que fica para trás está errado o S vai para frente eu me lembro que eu tinha uma professora no primário que ela ensinava a gente na alfabetização fala assim deixe sempre a letrinha com a mãozinha para frente para pegar a mão de outra letrinha para formar a palavra e hoje eu entendo que toda letra é assim ela não pode terminar para trás ela tem que terminar para frente e às vezes pelo vício da escrita a gente vai perdendo a mão outra coisa é muito comum as pessoas que tem exemplo eu estou dando Matos porque foi o que me veio agora as pessoas que tem o T no final de uma assinatura assinarem o T volta o S que nem um laço para fazer o traço do T para cortar o T isso está completamente errado porque quando você corta e volta a letra significa que você está sempre num círculo vicioso as coisas ficam sempre voltando naquele mesmo ponto e você não consegue sair do lugar então é muito importante nós identificarmos uma assinatura uma assinatura para a tua vida pessoal de repente um apelido o nome profissional é muito importante o nome que vai constar no seu cartão de visitas na assinatura dos teus e-mails o nome que vai constar no seu crachá profissional o nome profissional que você vai usar de repente você é um profissional liberal e você precisa de uma atuação você precisa pôr uma placa na porta do seu consultório tudo isso é o estudo do seu nome da sua assinatura do seu nome profissional da sua marca energética e eu me coloco à disposição porque eu sei o quanto é importante a gente ter um nome correto dentro da função que a gente precisa e eu estou à disposição eu tenho certeza que hoje feriadão aqui em São Paulo não é por acaso que você está me ouvindo que você parou de repente nesses 20 anos de conheça-te por Márcia Pugliese para ouvir esta matéria esta mini aula sobre assinatura presta atenção você que tem essa assinatura enrolada vamos mudar isso chega de rolo chega de entraves na sua vida vamos deixar com que as coisas fluam que esse código de barras da sua assinatura seja lido seja compreendido pelo universo da melhor forma possível e eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar não é por acaso não é? então se você quiser agendar a sua consulta lembrando que hoje é feriado então eu dei folga lá para o pessoal descansar no espaço conheça-te a gente vem num ritmo de trabalho alucinante apesar de a gente amar o que a gente faz mas hoje é dia de descanso então a partir de amanhã você pode ligar no telefone fixo que é o 55831469 55831469 eu vou repetir 55831469 ou pelo whatsapp 975591469 975591469 deixa recado que amanhã quarta-feira nós estaremos respondendo para todo mundo sem sombra de dúvidas o importante é que hoje a gente está descansando mas amanhã volta a ritmo total para que eu possa atender a todos vocês então é muito importante você entender que a sua assinatura é importante é necessária e de repente você está vendo a assinatura de um neto seu filho as pessoas que estão se formando pessoas que estão começando uma carreira na vida dá de presente nada melhor do que você presentear com algo saudável com algo que realmente vai fazer diferença e lembrando que esse programa está sendo gravado também pela rec transfer do meu amigo Adilson Donizete e será postado nas mídias daqui a pouquinho no youtube no facebook no instagram vai ser postado também no whatsapp para que você possa acompanhar e se você quiser os trabalhos do rec transfer desse meu amigo Adilson Donizete que tem um trabalho lindo liga fala que ouviu no marcia pugliese e você terá um super desconto o telefone da rec transfer é o 973415753 rec transfer tá bom e vamos lá muita coisa boa para falar muita coisa boa para acontecer o importante é que você entenda que você nasceu com o dever e com o direito de ser próspero de ser feliz que a sua vida flua chega de entrave né a gente bem dizer está chegando em meados de julho já passamos o primeiro semestre do ano e aí o que você fez da sua vida está marcando o passo está enxugando o gelo né não agora o momento é de fazer diferença a gente tem que pegar esse segundo semestre e realmente diferenciar tudo melhorar aprimorar para que a gente realmente possa deixar fluir tudo que é nosso voltando a assinatura todas as pessoas que tem uma assinatura por exemplo que termina com O Barroso muitos vícios de assinatura termina esse O para trás não faz aquele lacinho e vai para frente isso também é muito ruim toda letra ela tem que ser feita com o desenho com a grafia que ela tem então nós precisamos estudar essa assinatura estudar esse nome profissional estudar o nome que vai constar nos seus cartões profissionais no seu crachá da empresa o nome que você vai usar profissionalmente tem muito é a tua assinatura na empresa então venha fazer isso que eu tenho certeza que você vai ter um super resultado porque você vai decodificar ajudar o universo a ler você perfeitamente para você ativar abundância prosperidade fluir na vida que é tudo que a gente quer e tudo que a gente merece ok? bom tem muita coisa boa para eu falar no espaço conheça tem muita coisa boa acontecendo olha dia 13 sábado sábado agora tá? nós vamos ter um super evento é um evento assim com muito carinho que é constelando metas e um propósito de vida com o Leandro Arruda isso mesmo nosso comunicador aqui constelador um trabalho lindo primoroso e nós vamos constelar nesse dia metas e propósito para esse segundo semestre o que você quer para a sua vida nesse segundo semestre você quer algo então vamos ver vamos constelar vamos ajudar isso a nível do seu inconsciente vamos ajustar e eu estarei fazendo conjuntamente uma análise do momento atual numerológico para você ter as ferramentas corretas para isso então é uma parceria que deu muito certo é uma parceria que a gente o Leandro faz a constelação e eu faço a parte numerológica do momento e esse evento tem lugares limitados a gente não faz mais do que seis constelações que serão seis constelações no sábado à tarde e é tão lindo que quem participa apenas representando quem estiver lá no Conheça-te no dia 13 poderá ser sorteado com uma constelação aqui é assim a gente trabalha mas a gente dá muitos presentes também então venha fazer dia 13 de julho sábado à tarde a partir das 14 horas uma constelação de metas e propósito um preço simbólico eu posso garantir para você é metade do que você está acostumado a pagar numa constelação e você vai ter ainda análise numerológica do seu momento tá bom dia 14 é com muito carinho dia 14 é domingo é com muito carinho que eu abro espaço Conheça-te para receber o conhecimento dos mestres Ascenso São Germão Mestra Nada Rovena Hilarion Elmória todos esses mestres tão queridos e tão poderosos da grande fraternidade branca o João Gilberto Rodrigues que é um grande pesquisador da holonomia é um grande estudioso ele vai fazer um curso maravilhoso sobre a grande fraternidade branca ele vai tirar todas as dúvidas e esse curso tem uma apostila enorme ilustrada colorida mas os lugares são limitados tá então se inscreva rapidamente o preço também é simbólico perto do conhecimento que você vai ter dos mestres ascensos até porque é o grande momento planetário né a quinta dimensão era de aquários tem tudo a ver com a grande fraternidade branca e nós vamos fazer esse curso Gilberto estará lá dia 14 de julho domingo ok e dia 20 é o meu curso básico de numerologia isso mesmo você que quer conhecimento dos números e das letras de repente você quer um conhecimento pra você seu autoconhecimento pra ajudar seus familiares as pessoas próximas a atuar com a numerologia na sua empresa perfeito vem fazer o curso é de grande utilidade eu sei que tem muita gente que defende que a numerologia deveria ser ensinada nas escolas porque é uma grande ferramenta de atuação de conscientização pra vida das pessoas mas de repente você quer se profissionalizar né você quer realmente usar como uma ferramenta você quer terapeuta psicólogo professor educador jurista a numerologia ajuda você a entender os processos o momento dos seus alunos ter mais elementos pra ajudar os seus pacientes enfim então venha fazer esse curso a gente fala básico mas porque é a base de todo o mapa que você vai aprender tudo sobre o nome a data de nascimento das pessoas eu vou ensinar você verdadeiramente a numerologia eu não escondo nada não tem aquela coisa de ah não vou ensinar porque eu vou criar competição não o sol nasceu pra todo mundo eu tenho que passar esse conhecimento eu não posso ficar com esse conhecimento só pra mim e essa apostila que eu fiz é uma apostila que tem 90 folhas é uma apostila muito bem elaborada eu passo esse conhecimento com muito carinho e esse curso vai ser sábado é o dia todo praticamente 20 de julho e eu tenho o maior carinho em poder passar esse curso pra você porque realmente vai poder ajudar muito você no momento que você está vivendo tá então o curso básico se inscreva eu não gosto de ter sala cheia os meus cursos são com poucos alunos porque eu quero passar conhecimento eu tenho certeza que pode ter um chamado aí então ouça né ouça esse chamado porque vale a pena dia 18 eu pulei essa data mas nós temos constelação toda quinta-feira a gente está tendo constelação com o Leandro Arruda constelação familiar sistêmica no espaço conheça-te à tarde turma à tarde turma à noite né e a mesma coisa as pessoas que forem representar podem ser sorteadas olha que lindo pra constelar ganha de presente de repente a sua constelação tá bom eu acho que é importante você saber disso porque é o equilíbrio de troca e o que é bom na vida da gente a gente compartilha com as pessoas também e já vou deixar aqui um super novidade uma super interrogação dia 3 de agosto nós vamos ter um workshop é um curso gente né a gente fala workshop mas é um curso os benefícios e o poder do bambu na nossa vida a nossa terapeuta litoterapeuta dos cristais das pedras das ervas das conchas marilda franco de oliveira parcerona do espaço conheça-te vai fazer um curso o poder do bambu você sabia que o bambu tem propriedades maravilhosas na nossa vida em todos os sentidos você quer conhecer mais né de algo que é milenar que os orientais usam e utilizam e reverenciam que é o bambu e também é um workshop com preços simbólicos vale muito a pena porque tem apostila tem tudo a sua disposição para você aprender sobre o bambu então será dia 3 de agosto já marca aí tá para você não pegar nenhum compromisso e se você quiser saber mais sobre toda a agenda do espaço conheça-te entra no meu facebook que é o marcia pugliese ou marciapugliese2 em algarismos romanos no meu instagram tem tudo ali tudo que está acontecendo na minha vida profissional no espaço conheça-te que eu idealizei meu instagram é marciapugliese.oficial me siga porque é uma oportunidade de você realmente sempre receber coisas importantes acessar coisas boas na vida o que é bom para mim eu compartilho com você também tem o meu canal no youtube eu estou alimentando com muitos vídeos muitas coisas legais o canal é o marcia pugliese oficial se inscreva também para que você tenha acesso a tudo isso e todas as mídias a gente faz pelo whatsapp enfim hoje está tudo tão maravilhoso para a gente conseguir acessar não é e se você está longe está longe de são paulo está fora do brasil está fora de são paulo está num bairro distante vamos fazer por por vídeo skype o vídeo do whatsapp hoje está tudo muito fácil eu sempre falo que é muito gratificante o que eu faço não é um trabalho é um sacrifício porque realmente é sacro é uma benção então vale a pena a gente fazer algo com amor e dedicação porque o resultado é inevitável e os preços ainda são do ano passado eu não ajustei nada não reajustei nada a intenção é poder atender orientar e consequentemente o sucesso que é seu é meu sucesso também então anota mais uma vez o telefone do espaço conheça-te para que você tenha acesso a todos nós telefone fixo mais de 20 anos esse telefone na minha vida 5583 1469 5583 1469 ou pelo whatsapp lembrando que a gente não está lá hoje é feriado aqui em São Paulo mas a partir de amanhã quarta-feira a gente responde para todo mundo o whatsapp do espaço conheça-te é o 9 7559 1469 9 7559 1469 e pelo instagram marciapugliese.oficial tá bem? muita coisa linda né gente julho é um mês tão abençoado é um mês onde a gente tem a possibilidade de qualidade de vida de perfeição de aprimoramento é um mês para a gente se conectar com algo maior a nossa fé independente de religião ouvir os nossos insights a nossa intuição então tenha certeza não é por acaso que você está me ouvindo você que está no teu carro você está na tua casa você está no trabalho não é por acaso então se dê essa oportunidade de fazer a diferença porque realmente anota aí nós nascemos com o dever e com o direito da prosperidade e da felicidade em todos os níveis da nossa vida toma posse disso é teu é teu por direito divino é teu por merecimento então espero você Márcia Pugliese no espaço conheça-te tá bom? eu sei que o programa está praticamente terminando né Eury? hoje é você que me ajuda na técnica gratidão viu? gratidão a Luana também minha norinha que está aqui me ajudando gravando enfim eu sou uma pessoa muito abençoada por ter pessoas tão especiais na minha vida e agradeço vou me despedindo agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui gratidão eterna aos meus pais ao meu tesouro mais valioso meu filho a todos vocês ouvintes clientes amigo que me acompanham que acreditam no meu trabalho eu desejo para vocês uma semana de luz de bênçãos de paz pensamentos positivos rédeas da vida nas mãos querer é poder e poder é conseguir então vamos lá vamos fazer a diferença na nossa vida em primeiro lugar para que a gente possa fazer a diferença na vida de muita gente a gente a gente E aí